A sexta-feira de promoções movimentou o comércio de Fortaleza. Algumas lojas registraram aglomeração por causa da Black Friday, especialmente no centro da cidade. Mas a maioria conseguiu cumprir os protocolos sanitários. Gente, muita gente. E fila para entrar nas lojas deste shopping. Alfredo decidiu fazer as compras na hora do almoço e gostou do que viu. Estava procurando calça, estava precisando. Achei desconto pela metade, estava muito bom. A Black Friday já é uma das melhores datas para o comércio no país. Somente no ano passado, rendeu faturamento de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Mas é preciso ficar bem atento, seja nas compras online ou presenciais. Por causa da pandemia, era de se esperar um faturamento menor nesta Black Friday. Mas não é o que tem acontecido. Muito pelo contrário. Os shoppings estão lotados e o faturamento deve ser 20% mais alto em relação ao ano passado. A ideia é que a gente venda 20% a mais do que o ano anterior. Os shoppings estavam cumprindo o protocolo sanitário. O distanciamento social está sendo cobrado, uso de máscara. Nós temos 150 pontos de álcool gel. Todas as lojas têm uma sinalização que determina quantas pessoas podem estar dentro daquele espaço. Então há uma fiscalização e, naturalmente, uma colaboração dos nossos lojistas e dos nossos clientes. Mas não teve jeito. Com descontos de 30%, 50% e até 70%, as pessoas lotaram os corredores. Teve quem veio de longe para aproveitar os descontos, como o Eber, que é de Umirim. O que é que lhe atraiu? Realmente a oferta do Black Friday está acontecendo e, com certeza, aproveitar todas as ofertas que estão acontecendo aqui no shopping. É agora durante a...